Não use a palavra gostaria. Saiba que as palavras têm uma magia, ou melhor, um poder de decisão muito grande. A palavra é gerada na mente e programa o seu cérebro. Lembre-se que foi com a palavra que o Criador tudo fez. Quando você usa a palavra gostaria, está assinando um atestado de fraqueza, falta de força e de vontade. Quem gostaria, nada vai fazer nesta vida. Quem gostaria, não quer nada. A mesma coisa é aquela pessoa que diz, se eu, o se atrapalha qualquer projeto de vida. Quando você diz, se eu fosse o cara, eu ajudaria muita gente. Já sei que você não quer, ou talvez nunca ajude ninguém. Portanto, as palavras gostaria e se, representam desânimo, ou muita distância onde você quer chegar. Isso aqui para nós. Acho que no inferno tem muita gente que quando estava entre nós dizia, eu gostaria de ser santo, eu gostaria de fazer o bem. Jesus diz, que seu sim seja sim, que seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Diga quero ou não quero. Você precisa ter determinação. Quando você quer, pode construir sua história. Você não pode viver dependendo de pessoas ou acontecimentos que nunca se realizam. Defina-se. Você é dono do seu agir. Ninguém pode agir por você. Quando criança, seus pais fizeram muita coisa por você, mas agora a direção da sua vida foi lhe entregue aos 18 anos. Vamos dizer assim. Queira fazer, queira ser. A palavra gostaria, deixe adormecida no passado. Programe seu cérebro com algo mais positivo e mais concreto. Diga eu quero, diga eu vou fazer. A palavra gostaria.